Olá, pessoal! Olá! Esse aqui é o meu amigo Juba com a feiticeira que vocês já conhecem. Eu vou aproveitar que estou aqui com o menino Juba e vou aproveitar e fazer uma entrevista com ele. Só que essa entrevista vai ser um pouco diferente quem vai fazer a feiticeira. Vamos lá, feiticeira? Pode perguntar qualquer coisa para esse menino que ele responde. Se você quiser perguntar qualquer coisa, essa pessoa é uma pessoa muito boa, então eu vou responder. Vamos lá, primeira pergunta! Juba está trabalhando com a feiticeira, mas por que você começou a feiticeira? E você começou a feiticeira? Ok, parou aí que eu vou traduzir aqui. Um dia, depois, né? Ela perguntou para o Juba, ela falou, você é um capoeirista, né? Um cara que pratica. Capoeira, eu quero saber como foi que você começou e qual foi a primeira vez que você foi encontrar. Você encontrou com a capoeira? Como foi a primeira vez? Ok, vamos lá, ok! Aí, só pra aí. Então, né? Húnto, né? Trabalhado na empresa, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão e meu irmão, 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 ela não se sabe nem um tempo, então, quando você tiver um dia como um capoeira Então eu sou o tempo, eu estou aqui no dia. Mas no dia me deixou. Então eu sou o capoeira na sala de aula. E então eu estou em casa. Então eu estou aqui tímido, então eu faço a minha tímida. Eu tenho muito ensinado e me ensinado. Eu sou o cara. Mas eu sou a tímida e eu estou no meu papel. Então eu estou no meu papel. Então eu estou falando que eu estava no meu papel. Eu estou na minha tímida. Ah, então vamos traduzir aqui. Ele falou que a primeira vez que ele se encontrou com a capoeira foi que o amigo dele levou ele dizendo que tinha uma parada boa pra fazer ali. E o amigo dele fazia kickbox, né? E ele foi junto, chegando lá, estava lá o professor, que é o nosso mestre Wilson, né? Que pediu, falou, chegue aí, não tinha quase aluno praticamente, ele começou e o amigo dele acabou voltando para o kickbox e ele continuou, já tá no décimo segundo ano de capoeira. Ok, ok, feiticeira, muito bom. Já, vamos lá, próxima pergunta, feiticeira. Muito bom. Capoeira, o que mudou na tua vida com isso? Ok, vamos lá. Capoeira, o que mudou? Sim, sim. Capoeira é muito maravilhoso, porque o que mudou, não é? A palavra que não é, não é? Ou seja, nunca é, nunca é. Ou seja, nunca é, nunca é. Ou seja, nunca é, nunca é. Ou seja, nunca é. Ou seja, nunca é, nunca é. Muito obrigada. É bom. Ou seja, muito sobre o que mudou. O que mudou, não é? Ou seja, começou de falar com certeza. Então, a resposta dele é a seguinte, que mesmo ele não falando português quando ele tem 12 anos de capoeira, mas ele não fala português, mas a capoeira nos traz essa maravilha de poder você ter contato com várias pessoas de vários países, de várias etnias e tudo mais aí e ser um só, no caso a gente ter uma, fazer uma roda, por exemplo, e você jogar com uma pessoa que você nunca viu e ter aí essa felicidade de poder ter esse contato, essa amizade maravilhosa, aíですね, vamos lá então Feiticeira, continuando então, vai,続けてください, Feiticeira, eita,すごい, a TV tem que ir para a televisão, então muito entrevistadora, legal você ali, vamos lá, eu acho que a Feiticeira trabalhava na televisão aí, vamos lá! Eu vou falar bem, então eu vou falar, então eu vou falar, eu vou falar, então eu vou falar, Até quando o Akatenei não é eu, eu não entendi. Agora eu que não entendi. Para ser um bom capoeirista, um bom praticante de capoeira, você tem alguma manha que você possa passar para nós? Alguma dica de como ficar bom na parada? Ok, vamos lá! Resposta, conta aí! Eu acho que se você está comendo a feriência mesmo. Não, 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 não. Não! Eu quero que você possa fazer porque eu não o anxiouso, não tenho certeza. Eu as jogador, não tenho certeza. Ja Grenada, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu tenho certeza. одно jeito que direita, então, como se es commitmenta dos defendements do mosquito, por que a gente fala assim, ou seja, a peacemora do corpo, PECIMORA com esta no capoeira ... uma tarefa quer dizer... PECIMORA com esta peça! Porque isso não é, a gente se é capazito de tocar seu reto a qual영ando, eles acreditam-se de bodas Então ele falou uma coisa muito importante que é realmente a capoeira, a resposta dele para a pergunta, o que fazer para ser um bom capoeirista, para praticar, para aprender mais fácil, ele disse que ele apesar de não saber muito e ter aí os seus costumes na hora de jogar, na hora de cantar, mas isso aí é o juba, então todo mundo tem, e os dois comendo sobar aqui, sem ver sobar, beleza, acabaram de comer pão de queijo, pão de queijo também estava querendo, não sabe, beleza, então aí, esse aí é o juba, cada qual, a capoeira é isso, é cada qual com o seu jeito de ser e o seu jeito de vadiar, como a gente chama da capoeira, vadiação, que é nada mais que brincar de capoeira e brincar de ser feliz, é isso aí, a resposta é cada qual na sua, do jeito que achar melhor e ser feliz, ok, ok, é isso aí, ok, é isso aí, aí, já, eu vou fazer a pergunta que há eu vou fazer o terceiro de novo, que é isso aí, eu vou fazer o bom fichinho no beijo, é isso aí, é isso aí, é isso aí, congratulations, é isso aí, eu vou fazer o último É muito bom. É muito bom! Então, vamos lá. Então, vamos lá. Agora, vamos lá. 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 Mais duas perguntas. Mais duas perguntas e vamos terminar. Mais duas perguntas. Mais duas perguntas. Então, a pergunta é. A Juba já foi para o Brasil. Ela já ficou sabendo que a Juba foi para o Brasil. Você indo para o Brasil, o que você foi fazer? E o que você comeu de bacana? E o que você viu de bacana? Vamos lá. Bem, a gente vai ficar com o negação. Um, vamos lá. Aqui é o Brasil. É a sala de bárida. Neste lugar que nos al incredibly longos. O Brasil é a transformadora. Ok, vamos lá. Não sei. No lugar aqui no local. Não sei. É uma coisa, que é uma parte que eu não sei. E a parte que eu nem sei. Ah! Um dia eu estou aqui. da escola, porque eu acho que agora foi gelado. Mas a gente não começou mais acerta. Eu acho que isso é um trajeto duro de dança, ou seja, é um tipo de vôlego que ficou lá. É assim, tem nada. Eu acho que eu já esse vídeo que fio que eu fiz então, eu vou fazer isso com muito antes. eu acho que eu já estava brincando. Eu não sabia que eu não estava, nem sabia que não fiquei assim, mas... Então eu acho que o processo de dança é a coisa que aconteceu. e também se eu sou o que eu sou. Eu tenho que ter certeza que eu sou. Então eu sou muito bom para mim. E então... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Sim, 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 sim. Foi muito mais uma música, Sim, eu tenho um bom rato. Né... Não sei... É que... Que se chama... É muito maravilhoso, né? O que você tem que fazer? E o que eu tenho que fazer, é que eu não tenho nada... Que eu tenho que fazer a liga, né? O que eu tenho que fazer? É que eu tenho que fazer, né? É tipo, se chama de chão, mas... É tipo, tem um tipo de chão de魚. Hummm... Ateu, né? Ok, então a resposta dele é ele foi lá pro Brasil, ele foi especificamente em Salvador. Ele foi num grupo de dança que é uma professora que viaja o mundo todo, uma professora baiana, brasileira, acho que é baiana. Ela viaja o mundo todo e ele fica... Aí, ele foi aí pra praticar dança e ao mesmo tempo capoeira. E o que ele mais gostou do Brasil, que ele achou bacana, é andar nos lugares assim, ver as pessoas sorridentes, praticando dança e tudo mais, principalmente capoeira. E também a comida que ele mais achou bacana lá foi a moqueca, né? Então, moqueca, ela até perguntou o que que era moqueca. A moqueca aí é feito de... não sei se sabe, não é moqueca, né? Ela tá perguntando aqui, mas tudo bem, então. Aí, já saiba a última pergunta, então, feiticeira, vamos lá! Aí, já saiba a última pergunta. Aí, já saiba a última pergunta. É, já saiba a última pergunta. E aí, já saiba a última pergunta. E aí, já saiba a última pergunta. Aí, a última pergunta. Aí, você, a final de conselho é solteiro, Juba? Sim. E ela perguntou aqui pro Juba, qual que é o tipo de mulher que você gosta? Vamo lá! E... E... So, né? Vá-chan, muito legal. Obrigado! Ura! 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 R$0.30.00 de fazer muitas experiências de viagens e fazer planos de várias tipo, ele gosta muito de fazer artesanatos e tudo mais, então ele gostaria que tivesse uma pessoa que tivesse aí essas ideias, essas vontades de sempre estar conhecendo coisas e tudo mais. Então é isso aí que é a pessoa que ele gostaria de ter. Então, ok, então, já saiba que ele gostaria de fazer alguma coisa, e como é que ele mora? Não, não sei. Eu já falo, né? Ok, então. Então, a pergunta dela é qual o serviço que você faz, qual a sua profissão? Então, o serviço, o serviço que você faz, qual a sua profissão? Então, o serviço que você faz, qual o serviço que você faz, qual a sua profissão? que é, o serviço que você faz, que você faz, qual a sua profissão e a sua profissão, Ou assim, a sua profissão, que é a sua profissão de qualidade. Qual a sua profissão que você faz, qual a sua profissão, que você faz quando cada É o serviço que o serviço que o serviço que vocês faz com algumas profissões, e faz uma profissão de trabalho. monta casas, né? E ele faz aí os detalhes aí das construções. É isso aí que é o trabalho do Juba. Então é isso aí, Juba. Muito obrigado, vocês dois. Obrigado.